Chega Caruso I'm back again nigga Caruso Caricoco Caruso Caricoco Fudan calote, leu capote Posso dama dama mambirote Ica morte, mica sorte Enforço de empenho kudamba ricos Aligo se que lemme na guia bote Mopirico norte na tenta sorte Se fosse bom muro na leua sorte nigga Yeah Aleluia, aleluia inimigo Iago se cozinhe a fúria Inventa medina pa ganha gloria Comboca tem bate e sua vitória Chega a história de nova escola Limpa caminho e goza trilha Não fica chibato o turu na fila Eta de fim do sol mopude Rompi contrato com plano, não sei rimas Ta causa dano, não passa o flow no segundo plano Me digo de merra, vou passar o seu rato Minha mensagem branca não vou não perceber Não me meto exato, vou não perto de mim Bumpa kashi que subiu e pal minha to陰 Apele, a logo regulo Apele, apelere, apelere, qui porque porque eu pou Pou papers e Negos Apele, a logo regulo Morando, 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 mor Se ficou com o passo, que podia apanhar e amante a nega Ever Que o rei sem tronos Dato para o bolso mandulos Amizade de outros, que o dano para a via de fama, bro, incrível Rap é batido, sendo o som Cada bugaria com o emoção Conferência de imprensa, que eu faço em bufala, que nega Confiança, bem alça a mão Rap é passando, que eu amo tom Outra friga vez, eu sou o limão Com um bocado de fama, eu tô alçando, alçando Ultrapassando a cabeça, yup Não é com o aplauso, ela canta a coisa Sentir chão e diz quando fica confusa, nega Antes que seria, nem rico, fica confusa Ap wanderar, abanderar, abanderar Mas temos um contínpado ちão um clausão Apanderar, abanderar, abanderar Mas temos um contínpado Deixar o pego... Eu digo... O momento me pôde... O tempo me pôde... O momento... O momento me pôde... A meu projeto para que vinture, O barra do pedido... Analisado pra morrer, Um, adocir a lanchar e que ne confusa. Me imagino vindo o que ele tira o de uma linha, Um exemplo concreto para não os usamos. Vinho com fumo e assuntura e doura o dia Bife só com mago, monta grão na mago voide Bife só com mago, monta grão na mago voide